Oi pessoal, tudo bem com vocês? É a Amy aqui, esse é o Museu Invisível. Hoje eu estou gravando um vídeo, finalmente. Desculpa, o canal ficou com muito dia sem vídeo. Tava virando praticamente um canal de live, fui ver, tava tipo só sprint, sprint, sprint. Não tava dando muito certo não, tava tolada de coisa, de trabalho, de faculdade, de tudo. Então assim, realmente não deu muito tempo, o tempo que teve eu me dediquei pras lives de escrita, que acontecem toda quinta às seis da tarde aqui no canal. E também pras lives da maratona de carnaval que tá rolando. Então eu me dediquei nas lives, eu não gravei, não editei. E eu tô com esse roteiro pro vídeo de hoje há muito tempo já escrito, gente. Mas eu não tinha tido tempo de gravar ainda. Mas finalmente hoje chegamos aqui pra conversar sobre personagens. Olha que maravilha, que coisa linda que são personagens. Você não é apaixonado por personagens assim como eu? Todo leitor ama personagens. Quando você pensa numa história, me fala o que vem primeiramente na sua cabeça quando você pensa na sua história favorita. É os personagens, são os personagens daquela história? Ou é a história em si? Ou é o que a história em si significa pros personagens? Por quantos personagens você se apaixonou já? Por quantos personagens você já odiou, testou, quis gritar, jogador na parede? Por quantos personagens você já sofreu uma vergonha alheia, sabe? Cara, personagens, personagens são o coração de basicamente toda história. Uma história não vai importar pro leitor, um enredo não vai importar pro leitor, a não ser que ele esteja importando para o personagem. Isso é uma coisa que eu sempre falo e isso é uma coisa que eu vou estar sempre aqui nos vídeos proporcionando pra vocês quando a gente fala sobre escrita criativa, que cara, quando você tá escrevendo uma história, inicialmente, pense nos seus personagens. Sempre comece com seus personagens, porque o seu enredo, o seu clote não vai importar pro leitor, não vai cativar o leitor a não ser que cative os personagens e que os personagens estejam aprendendo e evoluindo conforme a história vai acontecendo. Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra dar umas dicas pra vocês sobre como criar personagens bons, o que você precisa, o que é essencial pra ter um personagem bom, pra sua história ser muito boa. Eu sei que teve um vídeo falando de atos de uma história que é muito mais focado em enredo, realmente. Mas vocês vão perceber com esse vídeo aqui que, à medida que eu vou falando de personagens, de como construir esses personagens, você vai conseguir encaixar basicamente tudo no três atos. Então, que nem eu falei, é tudo sobre personagens. Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo, mas eu acredito que quem tá já dentro do mundo da escrita criativa, quem é escritor, com certeza, isso aí eu já tenho certeza que ouviram, falar do termo de histórias que são character-driven, que é histórias que são dirigidas basicamente pelos personagens, e histórias que são plot-driven, que são histórias que são dirigidas pelo enredo, basicamente, né? E eu sou, assim, uma defensora ávida, como pela introdução toda desse vídeo eu falei, eu sou uma defensora ávida de histórias character-driven. História não vai importar pro leitor, eu não sei o que ela importe pro personagem. Não é só isso que acontece em character-driven. Character-driven, você consegue notar quando são os personagens que estão direcionando a história pra tal rumo. São as escolhas, são as ações dos personagens. Os personagens estão ativamente fazendo uma coisa e causando consequência e levando sua história adiante. Enquanto em plot-driven, basicamente, o plot tá acontecendo com o seu personagem e ele só tá reagindo. E isso é muito ruim, porque quando o seu personagem só tá reagindo, seu personagem acaba caindo sem querer, às vezes, talvez, em ele ser meio genérico, ele não ter uma personalidade, porque ele não faz nada, ele não ativamente faz nada. a história que tá acontecendo com ele. E eu consigo dar um exemplo pra vocês aqui, que inclusive tá fresco na minha memória, porque eu tô relendo os livros. É a mesma autora que ela criou duas histórias, que uma é plot-driven e outra é character-driven, que é a Leigh Bardugo, com a trilogia Grisha e a duologia Six of Crows. Inclusive, gente, tá rolando a lista do Grisha Averso, e em março a gente começa Six of Crows, então vocês ainda podem juntar o link pro grupinho do Telegram, que tá na descrição do vídeo. Mas, basicamente, na trilogia Grisha, que vamos lembrar que é a primeira trilogia da escritora Sombriosos, que é o primeiro livro da trilogia, foi o primeiro livro da escritora e foi lá em 2013. Então a gente perdoa Leigh Bardugo, a gente perdoa pelos defeitos. Mas, por mais que eu goste muito da trilogia, me divirta muito lá na trilogia, a gente tem que reconhecer que é uma trilogia bem plot-driven, e que os personagens, a não ser o Darkling e o Nicolai, a não ser isso, a protagonista, que é o que importa realmente na história, ela não faz nada. As coisas acontecem com ela. Por isso que a Lina é uma personagem que irrita muita gente, e que ela é muito genérica, sabe? Ela é muito genérica. O que mais irrita nela, pelo menos pra mim, o que mais me irrita nela não são nem as decisões burras dela, às vezes, que ela faz, porque pelo menos ela tá tomando uma decisão. Porque, pra mim, o que mais me irrita na Lina é que ela não faz muita coisa. Ela fica parada e espera as pessoas agirem, a história agir, e aí ela vai recebendo o que a história tá acontecendo, e aí ela vai descarregando, sabe? E vai reagindo. Ela é uma personagem que reage. Quando a gente vai pra Six of Crows, aí a gente vê que a Leigh Bardugo aprendeu, ela estudou mais, ela evoluiu com toda a trilogia. Cara, Six of Crows é uma história inteiramente, inteiramente character-driven. Você, às vezes, nem pensa tanto no enredo. Eu penso, porque é um enredo realmente muito bom. Mas é inteiramente character-driven, tanto que você ama os personagens. Eu nunca me cativei tanto com personagens. O Kaz é um dos meus personagens favoritos da vida. E todos os outros corvos, todos os outros cinco também, são maravilhosos, e eles não saem da minha cabeça nunca. Sempre que eu penso em histórias que têm personagens maravilhosos, eu penso em Six of Crows. Tudo que acontece em Six of Crows é puramente pelas decisões de cada personagem. Tudo que tá acontecendo ali é pelo propósito dos personagens, sabe? Tipo, e é por ação deles. E tudo que acontece é ação-consequência por conta dos personagens. Já falando disso, o próximo ponto que eu quero dizer é que eu acho que sempre que você for sentar primeiramente pra pensar na sua história e pensar em estruturar a sua história e o que você quer contar, assim, o seu primeiro brainstorm. Eu sempre vou falar pra você pensar nos personagens primeiro. O que você quer com esses personagens, o que você quer que eles aprendam. Na verdade, teoricamente, eu diria pra você pensar num tema antes de mais nada, mas pro propósito de enredo, pensa nos seus personagens. Não começa indo pelo outline da estrutura dos três atos. Começa com a sua ficha de personagem. Aprendi isso recentemente, gente. Essa é uma dica que eu tô dando pra vocês, que salvou muito minha vida, na verdade. Até alguns meses atrás, eu tava com uma história no NaNoWriMo. Porque no NaNoWriMo, eu tava escrevendo minha história de fantasia, que eu tenho uma história de fantasia que eu tô escrevendo. Eu tava escrevendo ela e eu tinha todo o outline certinho. Tinha minha ficha de personagens, uma ficha que eu não erro, que eu uso mais. Mas eu tinha minha ficha de personagens, eu tinha tudo. Mas o que acontece é que, assim, eu tava escrevendo e eu pensava em plots e coisas que eu queria que acontecessem na minha história e eu acabava encaixando personagens, protagonistas locais, sabe? E eu acabava não gostando, às vezes, de escrever um arco de um personagem que eu adoro por causa que eu não gostava de onde ele tava, que ele tinha que estar lá pelo propósito da história. E aí eu comecei a meio que ignorar toda a história que eu tinha. Eu meio que surtei, reescrevi meu outline todo. Eu comecei a ignorar essa história que eu tinha e eu comecei a focar nos meus protagonistas, na minha protagonista principal. Porque, assim, gente, sua história pode ter quantos protagonistas for, personagens principais que for. você vai ter um que é o principal. Se você conseguir pensar, você vai ter um principal, sabe? E eu foquei nela. Eu sentei e eu peguei a ficha dela e eu reviso a ficha dela com vídeos que eu vi. Eu vi um da Abby. Em muitos que eu sempre falo do nome dela aqui, mas eu vou deixar o canal dela aqui pra quem sabe inglês. Ela é maravilhosa. Mas eu peguei uma ficha dela e eu foquei naquela ficha e eu foquei na minha protagonista. E eu pensei, tá, a minha protagonista é uma serafina. Eu pensei, o que a serafina quer, o que ela precisa aprender e como ela vai fazer isso e tals. E a partir disso, eu fui conseguindo criar o meu enredo novo, basicamente. E agora eu tô muito feliz com essa história. Eu consegui encaixar todos os personagens que eu tenho e eu consegui achar um rumo novo e eu não tô cansada. Eu não tô, tipo, ai, sem saco pra escrever tal cena ou tal arco de personagem. Porque agora eles estão todos certinhos, encaixados, onde eles deveriam estar. Pelo propósito deles, não da minha história, mas por eles, sabe? Eu fiz a ficha dela, da minha protagonista, depois eu fiz a ficha de todos os outros personagens. Senta e faz a ficha dos seus personagens. E você vai ver que a partir daí você vai estar criando sua história. Mas, assim, não é uma ficha de, tipo, qual que é a cor favorita dele. É pra você pensar no que o seu personagem quer, no que ele precisa, no que ele tem que aprender. Já ajudando vocês com essas fichas, eu fiz um template de fichas e ele está no link da descrição aí pra vocês baixarem e vocês podem usar à vontade o meu template de fichas. Eu peguei elementos que eu pensei eu mesma, assim, que eu acho que me ajudam e eu coloquei na ficha. Eu peguei alguns, por exemplo, que eu usei por causa dos templates da Hebe. Eu peguei alguns que meus professores me falavam de escrito criativo, então tá uma mistura que eu acho que completa. É bem grande a ficha, gente. Não se assustem. Mas vocês não têm que preencher tudo, mas tem coisas que eu acho que são bem importantes. Eu preencheria tudo, pelo menos pelo seu protagonista. É uma sessão de terapia ali de ficha de personagem, sabe? Pra você criar uma história boa, você tem que ter personagens complexos, cheios de camadas, sabe? Então é isso que é a ficha, basicamente. Fichas de personagem, às vezes, se perdem muito em falar qual que é o hobby, o que é legal, mas é um extra, sabe? Não é falar o que é o hobby ou a cor favorita do seu personagem ou a música, sabe, dele. Mas não é isso, na verdade. Ficha de personagem, pra mim, é você parar e pensar pensar o que o seu personagem tá servindo na história e do nada tudo fechou. O que aconteceu? É isso que é uma ficha de personagem boa. Saindo dessa parte, eu vou chegar aqui e falar pra vocês que eu acho que o mais importante, assim, pra pensar num personagem, na construção de como ele é e do ser dele, é você ter que construir personagens reais. Eu sempre, eu sempre odiei personagens heróis, heróizinhos. Eu não tô criticando super heróis, tá? Eu amo super heróis. Sabe aquele personagem que ele tenta ser bom, ele quer ser bom, ele não tem defeitos nenhum. Cara, aquele personagem chato. Você não se identifica com esse personagem. Ele é perfeito. Quem que é perfeito nesse mundo? Ninguém é perfeito. Ele não erra. As pessoas que erram com ele, sabe, mas ele não faz nada de errado. Ele tá sempre ali, existindo e sendo perfeito, querendo salvar o mundo pelo bem da humanidade. E, cara, quem quer salvar o mundo? Sério, sinceramente. Quem tem a vontade de levantar a bunda da cadeira e salvar o mundo? Eu nunca gostei de personagens que querem salvar o mundo pelo bem da humanidade, tá? Eu não gosto de Superman. Eu defendi super heróis, mas, por exemplo, eu não gosto de Superman porque eu acho que ele é um personagem que quer salvar o mundo, ele quer pelo bem da humanidade, ele não tem personalidade, ele é super invencível, sabe? Qual que é a graça daquele personagem? Mas, por exemplo, já que eu tô defendendo super heróis aqui também, eu amo o Batman. Porque o Batman, por exemplo, ele é um cara que ele quer salvar o mundo, quer salvar Gotham, na verdade, né? Pra começar, ele não quer salvar o mundo, ele quer parar com os crimes de Gotham. Dentro dele, não é, na verdade, uma necessidade de realmente salvar as pessoas. Ele tem vingança, ele tem raiva pelo que aconteceu com os pais dele, sabe? Então, é uma coisa dele. De novo, eu vou falar de Six of Crows aqui, porque isso é uma coisa que eu acho maravilhosa. Em Six of Crows, tá todo mundo cagando pra salvar o mundo, ninguém quer salvar o mundo. É sempre decisões puramente egoístas. Que, assim, egoísmo é um defeito, né? Mas que eu acho que é um defeito que muita gente consegue, na verdade, se identificar. Não necessariamente tem que ser um egoísmo de uma pessoa inteiramente egoísta, mas de um personagem que pensa em si, sabe? Pensa em defeitos e coloca defeitos nos seus personagens e façam ele agirem nesses defeitos, por favor. Não coloque só um defeitinho ali, tipo, que é fofinho. Façam eles agirem nesses defeitos, fazerem merda, sabe? Com esses defeitos. O leitor vai se identificar, ah, ele vai se sentir mais próxima do personagem conforme isso. Um outro exemplo, eu li Nosso Último Verão, da Thais Bergman, que é a minha amiga, ali pra Maratona de Carnaval Nacional, que ela, inclusive, tá organizando o cuido dos Lockfishers. Eu li esse livro, eu apaixonei, super recomendo pra quem gosta de romance de verão. Eu li, e eu mandei um áudio pra ela depois que eu terminei o livro, pra elogiar o livro e tal. Eu falei, amiga, eu me identifiquei muito com a Lucy, a Lucy é a protagonista, porque ela faz muita merda. O leitor gosta de identificar com personagens e o leitor não vai se identificar com personagem perfeito, porque ninguém é perfeito. Eu acho que é por isso que o público, por exemplo, ama muito anti-heróis, porque são personagens que são cheios de defeitos, ou gostam muito de arcos de redenção, porque são personagens que aprendem com seus erros e fazem melhor. Eu sou super defensora do arco de redenção quando é bem construído, porque eu acho que traz uma mensagem linda, né, de evolução de personagem e desconstrução. E também, no risco de ser cancelado, falar que é por causa disso que muita gente gosta de vilões em histórias, porque vilões são personagens que basicamente exalam o defeito. Coloquem defeitos nos personagens, coloquem bastante defeitos, porque o ser humano é muito imperfeito. Para construir um personagem perfeito, ele tem que ser imperfeito. Falei bonito agora. Então, ok, você tem um personagem cheio de defeitos, você tem um personagem real que o público vai se identificar, mas agora o público precisa se identificar mais ainda. O público sempre vai precisar se identificar mais ainda. E aí é que você coloca o conflito interno do seu personagem. Gente, conflito interno, conflito interno. Vocês pegam essas palavras, você pega a palavra de conflito interno. Conflito interno. Tô repetindo pra ficar na cabeça de vocês, porque é muito importante pra um personagem ter conflito interno. Porque todo ser humano, de novo, tem conflito interno dentro de si. E o conflito interno de personagem vai ser basicamente o que vai fazer o leitor se apegar no seu personagem e fazer o leitor entender por que a história importa pro personagem. Porque todo o que o personagem quer e o que ele vai aprender vai gerar em torno desse conflito interno. Conflito interno basicamente é o desejo, o que o seu personagem quer, o que o seu personagem acredita que quer, porque não é o que ele realmente quer e o que ele precisa. E o medo, basicamente, então é coisas que impedem o seu personagem de fazer isso que ele quer. E medo é um sentimento que todo mundo se identifica. E gente, eu super falo o seu personagem tem medo. O seu personagem não é invencível, tá? O conflito interno é o que o seu personagem quer e como o medo dele impediu ele de fazer isso, sabe? Não necessariamente medo. Tipo, o seu personagem tem tão medo, mas não necessariamente isso tem que ser um conflito interno. Porque às vezes pode ser o que seu personagem quer e o que o valor ou a honra dele impede. Ai, pensei, não posso falar porque é spoiler. E nisso vai ter o que o seu personagem precisa, na verdade. Que o seu personagem vai aprender, que é basicamente o tema da sua história. Viu? Você vai gerar o tema da sua história a partir do momento que você decidir o que o seu personagem precisa. Então, você viu como criar fim de personagem gera tudo? Gera tudo da sua história? Então, por exemplo, pegar um exemplo clássico de princesa que é a Anastácia, mas eu não vou falar da Anastácia. Eu vou falar do Dmitry, o lindo Dmitry, meu primeiro corte da infância. Ele acredita que ele vai ser só feliz quando ele for milionário e fora de São Petersburgo, se a gente for falar do musical, né? E no final, ele acaba conseguindo dinheiro, só que ele não está feliz. Porque não era aquilo que realmente ele queria, né? Ele sempre foi apaixonado nela e ele tem que acabar deixando ela embora. No musical, inclusive, tem uma frase numa música que é Everything to win, que ele fala With everything to win, the only thing I lose is you. Que basicamente, numa tradição livre, é com tudo a ganhar, a única coisa que o Perko é você. Essa música é basicamente ele aprendendo o nítio dele, sabe? E também no desenho, quando a avó da Anastácia, a imperatriz, oferece o dinheiro para ele, ele fala toma o dinheiro, ele fala que ele não quer. E aí, quando ela pergunta o que mudou, ele fala, foi uma mudança de coração. Essa é a jornada de conflito interno do Dmitry e de Anastácia. É uma coisa bem mais simples porque é um desenho infantil, né? Mas a gente aprende aí mais ou menos o que é com isso. Eu também peguei um elemento que eu acho muito bom quando a gente conversa sobre personagens, porque a gente sempre tem que pensar em backstory, né? E eu pensei, já mencionei Batman e Corrine, então voltando para Batman e Corrine aqui, eu acho sempre bom pensar no dia ruim do seu personagem. porque basicamente o dia ruim do seu personagem é o que vai fazer o seu personagem mudar para sempre de um jeito que ele era no passado e para como a gente vai conhecer esse personagem hoje em dia ou no momento que a sua história está se passando. Seu personagem vai ter passado provavelmente para um dia ruim, alguma coisa que vai fazer ele ter uma descrença sobre o mundo, alguma coisa que vai acontecer, sabe? Que vai fazer ele olhar o mundo de um jeito meio deturpado, meio errado. E isso não quer dizer que ele vai ser um personagem ruim, que nem o Coringa é, porque a gente aprende isso por causa do Coringa. Mas, por exemplo, o Batman teve o dia ruim dele, que foi quando ele perdeu os pais, só que quando ele perdeu os pais, tudo mudou para ele, só que mudou de um outro jeito. Então, assim, ele teve o dia ruim dele, só não foi tão ruim quanto o Coringa, que é o propósito do Batman contra o Coringa. E você pode pensar isso em muitas histórias e você vai encontrar essas histórias. Por exemplo, eu dei o exemplo de Belha e a Fera, eu falei disso no alt-line, mas, por exemplo, a Fera teve o dia ruim dela quando ele foi transformado em Fera, basicamente, sabe? Então, todo o seu personagem você vai encontrar dias ruins. Eu recomendo muito você pensar no dia ruim do seu personagem, como ele começou esse dia acreditando que as coisas eram e como o dia acabou para ele. Tem agora o que aconteceu nesse dia ruim que fez ele mudar toda essa crença do mundo. Não necessariamente tem que ser um dia, eu falo, tipo, dia ruim por propósito do termo, mas pode ser um momento, pode ser mais de um dia. Então, é só, tipo, para os propósitos um dia ruim. Pensa nisso. E aí, por fim, eu vou recomendar uma coisa que eu sempre faço. Todas as fichas de personagens e todas as minhas personagens têm isso, que é a minha trindade das personalidades. Isso é uma coisa que ajuda demais. Então, basicamente, pensa no MBTI, no Enneagrama e no alinhamento dos seus personagens. Para quem não sabe do que eu estou falando, MBTI, que é as 16 personalidades, Enneagrama e alinhamento são... o MBTI e o Enneagrama são testes de estudos de personalidades. Compor... Compor... Comporta... Comportamentais. Tá certo falar isso? Mas são estudos de personalidade. E o alinhamento, ele já é uma coisa mais simples e veio do RPG, mas eu acho que super quebra galho quando você está pensando em criar personagens. Eu sempre uso os três, eu pego as trindades de personalidades. Se você tem dificuldade de analisar um por um, estudar um por um e encaixar um por um no que é essa personagem, eu super recomendo você fazer o teste como se fosse os seus personagens, os testes de cada um, como se fossem os seus personagens. Então não responde como se fosse você, responde como se fossem seus personagens, porque aí dá um resultado. Ou se você for meio doido, que nem eu, assim, você analisa, eu estudo as personalidades, estudo assim, enneagrama, e aí eu estudei, analisei, olhei, um por um, falei, esse meu personagem é esse aqui e tal. E aí depois disso eu ainda fiz o teste para os meus protagonistas para ver se eu conformava e aí dava sortinho e dava. Eu seleciono, tipo, qual que é a B&B do meu personagem, qual que é o enneagrama do meu personagem e qual que é o alinhamento dele. E eu acho que isso é muito bom, eu acho que os três se complementam. E também, gente, assim, se você quiser ainda jogar um signo aí, super vale. Eu não gosto muito de signo, eu acho bem genérico, mas eu acho que eu tenho signo nos personagens também, sabe? Então, tipo, se você quiser colocar os signos nos personagens, também coloca. Assim, você não tem que acreditar. Tem gente que não acredita em B&B do meu personagem, mas para o propósito de personagem, eu acho que super vale a pena e eu acho que ajuda muito. Mas eu não sei como o meu personagem vai reagir a alguma situação, mas aí eu vou lá e eu olho como que um NFP reagiria. Na verdade, eu saberia esse por causa que sou eu. Como um NTJ reagiria, porque eu tenho um personagem que é NTJ, por exemplo. Como ele reagiria. E aí eu vou lá e vejo, o Sari, porque assim, às vezes eu não sei realmente como um personagem vai reagir. Isso quebra muito galho, quebra muito galho e eu super recomendo, super ajuda. E por fim, misterejinha no topo do bolo para a criação de personagens bons. Escala um elenco para os seus personagens. Pega celebridades que poderiam ser seus personagens, ou se você não quer pessoas mesmo, pega fanart, sabe, de alguma coisa. Mas tenha uma coisa visual dos seus personagens, como eles são, como eles aparentam ser. Porque isso ajuda muito a você visualizar seus personagens em cena e também na descrição. Às vezes eu não sei como descrever um personagem e eu vou lá e olho a foto do Tom Hiddleston e aí eu vou lá e descrevo o meu personagem como ele é. Por causa que, sabe, meu personagem na minha cabeça é o Tom Hiddleston. E não sei por que eu pensei no Tom Hiddleston agora. Sempre estou pensando no Tom Hiddleston. Então assim, isso ajuda demais. Na ficha, no template, tem um espasozinho para você colocar uma foto. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Já vai ficar um pouco grandinho. Mas eu gostei muito de vir aqui conversar com vocês sobre personagens. Ainda tem muito o que conversar sobre personagens. Ainda tem muito o que conversar sobre escrita. Então se você gosta de escrita criativa, se você é interessado, se você é escritor, por favor, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que são escritores também ou tem interesse em escrita. Vou ainda vir muito aqui falar sobre escrita criativa com vocês. Eu curso escrita criativa e eu quero passar a torcha, quero compartilhar com vocês meus conhecimentos sobre escrita criativa e eu sou escritora também. Eu tenho um livro de poesia publicado que se chama Se Você Cruzou Comigo Nos Corredores do Colégio, você provavelmente está neste livro. Um título meio grande, mas ele está em promoção em fevereiro, gente, por causa da maratona de carnaval. Então, vocês podem ir lá. Eu estou só por R$2,99. E também chamando os escritores, aqui no canal, toda quinta, seis da tarde, acontecem os sprints de escrita para a gente escrever junto. Eu sei que o escritor precisa desse incentivo para sentar a bunda na cadeira escrevendo, porque senão a gente só fica procrastinando, né? Então, a gente tem esses sprints de escrita, a gente tem o bonde de escrita lá no Telegram, que vocês podem entrar. O link do grupo está na descrição. E também, como eu fiz antes no meio aqui do vídeo, falando de Alei Bardugo, que eu falei bastante de exemplo de Six of Crows, L.C. está acontecendo. No dia 2 vai acontecer a discussão de Ruína e Ascensão aqui no canal. E também, em março, a gente vai começar Six of Crows, que agora a gente vai entrar na coisa boa. Vocês estão mais que convidados para se juntar. Fora isso, deixa seu like, se inscreve no canal, que ainda eu falei. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!